Música Quem é essa? O próximo fichado agora leva pra casa esse troféu Na sequência nós teremos a final, a Valkyria volta É verdade esse bilhete Olha o carecão aí, o carecão do drifting E aí meu brother, olha o boost de água aí Olha o acho que o Torratti Ah não, fala o negócio Olha o Mike Turbina aí Mike Turbina vai dar uma passada Pra poder ir pros box Preferiu passar acelerando, vamos ver Mike Turbina que é um dos nossos pilotos das antigas aí, gurizada O cara que andava nas categorias aí Fazia sucesso, faz sucesso ainda Porque o cara é o cara Já largou de um oito Quatro Oito Sete e dois, gurizão Beliscando a casa dos seis, hein Cê é louco, cachoeira Olha lá, o Tiagão tá vindo agora Pra poder disputar a final Com as meninas racing Olha lá, gurizada Agora é a disputa final Quem ganhar leva o troféu pra casa Na categoria Speed War Como eu falei, categoria Speed War É carro de 7,5 a 8,499 Vamos lá Esse aqui é meu youtuber preferido, gurizada Bora ver essa puxada agora, gurizada Lá no canto Pra pegar toda essa puxada Vamos ver É pra valer, ganhou volta pela pista Vamos acompanhar Todo mundo ligadinho nessa puxada Bora lá, gurizada Naquele cantinho que eu gosto de ficar Pra pegar o carro que passa na frente Nos sessenta pés Que aí dá pra nós ter uma noção De quem que pode levar Sessenta pés tá aqui, ó Ó o sensor lá no chão Agora é a hora, gurizada Quem que leva o troféu Já largou o Tiagão na frente Já veio de um 8,5,0 E passou de 7,5 o Tiago E as meninas passando de 8,5 Tiagão ficou com o troféu Speed War Parabéns, parabéns ao Tiago Volta pela pista Mas eu vou falar uma coisa O retorno das meninas foi sensacional, hein Carro parado, faz mais de ano Já voltando na casa 8,5 Você é louco O cachoeiro, o bagulho é louco Fala Petrohead, tranquilo? Fala Primo Já tragam pra cá os carros da disputa do troféu Race Wars No, corte Breno Estefanelo, Tiago Henrique, Arthur, Azuki, Morreto Pôscoli, Fernando, Flávio Sabino, Braulio Bora agora Agora na sequência vai ser a disputa do Race Wars E aí gurizada Aqui nós tem três categorias pra vocês poderem brincar O Rei da Rua, o Race Wars e o Speed Wars O Speed Wars ele começa de 7,5 a 8,499 Aí de 8,5 a 9,499 é o Race Wars E de 9,500 pra cima é o Rei da Rua E aí gurizada O Tiagão levando o troféu aí do Speed Wars É isso aí E outra coisa Manda preparado Se não tiver palpa e se não tiver pão vai moer todo o Speed Wars aí Eu ainda não estou vendo aqui o Breno, o Tiago Henrique, o Arturo Razuki Esse cara fica com vergonha de balada Olha aí o Tiagão aí ó Levando o troféu aí de Speed Wars Fazendo a entrevista aí Tá manguinha, esses caras ainda se descaram aí Fica ligado que agora todos os Speed Wars vão levar No passado o irmão levou a Maria É a família filha A família inteira levando o troféu pra casa O troféu agora vão levar Isso aí Tá ali eu fazendo a reportagem ali O pessoal da Band Rapaz, eu com meu celularzinho filmando o cara com a câmera profissional aqui Fica até com vergonha Rapaz, eu vou deixar agora pro Rafael Bernal aí Fazer os vídeos pra nós aí Mostra aí quem é tu Bora Fica até com vergonha Tá Tá A CIDADE NO BRASIL 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 08 Passou Quase Não passando, hein? Se cai pra 8,499 É da ruim Vai levar o troféu de Rei Soares pra casa A pergunta é Será que o Breno leva novamente o troféu e da outra vez ele levou Então vamos conferir o Flosco e ele já foi Intentante da Vista 67 Na pista da Vista 67 Largou a BM de 2,0 5,4 E passou o Breno de 5,550 velho Você faz ideia? Ganhou mais uma vez o troféu Race Wars O cara é o cara Mas não é o cara E vai lá pra Digipower o troféu Rapaz do céu Gurita Gurita foda Entrega o troféu dele Race Wars Camargo Faça as honras, por favor Camargo vai entregar mais uma vez o troféu para a BMW Aqui o Breno Estefanelo Uma salva de palmas pro campeão absoluto do troféu Race Wars É mais um pra conta Tá difícil ganhar da BMW Mais um Mais um que vai lá pra Digipower E aí Breno, tá imbatível hein meu? Pois é né Essa era a última corrida do carro Foi a última desse autódromo Pretendo vir ano que vem com o carrinho pra brigar numa categoria melhor aí Eu acho que a gente vai agradecer aqui todo mundo que prestigiou desde o início quando eu vinha correr sozinho aí Agora tem uns 20 me assistindo aí Vou agradecer pra eles aí pessoal E é isso Eu acho que o Rony tem tudo a crescer Acho que esse evento mostrou isso Tivemos 70 carros E eu quero um 402 ali Rony Vamos pro retroposta? Eu tô Eu sou os caras que tem os canhão Criar coragem Né? Sair, tirar o carrinho da garagem Que só anda no final de semana Parece que tem medo Só Só tira o carrinho pra ir na igreja E o 402 volta Ótimo Vai ver um desafio aí pra galera aí Que tem os carros legais aí De rua aí Carro importado Que eles gostam Pessoal anda na rua Eu vejo bastante na rua aí Vamos lá 402 é massa pra caramba Aquele dia lá foi Ficou com a história Eu quero repetir aquele dia Aí uma salva de palmas pro velho e o desafio tá lançado pra quem tem carro pra 402 metros Parabéns pro guri Mais uma Mais uma Despedida em grande estilo da BMW Com esse cara aqui Como que não ganha? O cara é mentor O cara foi mentor dos meus aços aqui E eu comecei virando ruim aqui É nóis E agora é 800 Tamo junto Númerão Parabéns né guri velho É isso aí Até mais 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 Até mais